Bem-vindo aqui no canal! Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Pra não perder a notificação. Nós vamos completar esse jogo de banheiro. Se as outras peças dele já estiver disponível, vai tá tudo na descrição do vídeo, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês, então, a nossa peça de hoje, que é o tapete Amore, com esse bico aqui. Já temos eles no canal, com outros bicos, né? Já gravei mais dois bicos aí pra vocês estarem colocando nesse tapete. E agora, o nosso terceiro bico aqui, que vamos fazer o joguinho de banheiro desse modelinho, né? Então, meus amores, esse tapete, ele ficou medindo 45 de largura, o meio ali, e 70 de comprimento, a parte maior, tá? 70 centímetros. E eu gastei pra fazer esse tapete, 310 gramas, apenas 310 gramas, deu pra fazer o nosso tapetinho nesse tamanho, que eu gostei bastante do tamanho aí do que ficou, né? A nossa peça. Então, é isso, vamos começar aqui a nossa aulinha. Eu espero que vocês gostem, e se vocês gostarem, já deixa o joinha aí pra mim, tá? E se não for inscrito, se inscreva no canal. Agora sim, vamos lá começar a nossa aulinha de hoje. Pra aulinha de hoje, pessoal, vamos usar o barbante vermelho. No meu caso aqui, eu vou estar usando esse da Amazônia, tá? Ordem 6, né? Que é o barbante número 6, na cor vermelha. E aqui, pra usar com ele, eu vou estar usando o fio pluma, também número 6, na cor amarelo. Então, vai ser o amarelinho aqui, deixa eu ver, a cor dela aqui tá falando cor 4, tá? Do barbante pluma. Esse daqui é uma marca que eu tô usando agora, gente. Eu não tenho muito costume, deixa eu ver a cor. Eu acredito que é 13, né? Aqui na frente, a cor 13. Então, a cor desse daqui deve ser... Eu pensei que aqui tinha apagado, mas não, acho que é a cor 13 mesmo. Então, esses vão ser os barbantes que a gente vai estar usando agora. A amarelo e vermelho, os dois números 6. E a agulha que eu vou estar usando é a agulha 3,5 e a tesourinha só pra cortar aí na hora de trocar os fios, tá bom? Então, vamos começar a nossa aulinha. Vou iniciar aqui com o meu fio vermelho. Vou fazer aqui uma laçadinha inicial, tá? Eu começo assim, ó, pra fazer as correntinhas. Caso você saiba fazer diferente, pode fazer do jeito que vocês têm costume, tá? Seguindo aqui, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou fazer a quantidade aqui de 18 correntinhas, tá? Vou fazer 18 correntinhas e já volto. Fiz aqui 18 correntinhas, eu vou voltar na sétima correntinha. Então, conto uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Na correntinha de número 7, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas, vou pular uma, duas de base. Na terceira, eu faço também um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas, pulo uma, duas de base. Na terceira, novamente, eu faço um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas, pulo uma, duas de base. E aqui na terceira, novamente, eu faço mais um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas, vou pular aqui uma correntinha de base. Na próxima, eu já vou fazer aqui um ponto alto. Então, aqui vai ficar pulando apenas uma correntinha de base, tá? Vai ficando assim. Vou fazer agora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Venho aqui sobre esse ponto alto e faço mais um ponto alto. Então, eu fiz seis correntinhas e faço aqui mais um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas. Vou vir no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Já fiquei aqui com dois espaços. Faço uma, duas correntinhas. Vou vir, ó, pro do meio aqui. Pulo nesse espaço, venho no próximo. E aqui eu vou fazer quatro pontos altos aqui dentro desse espaço. Já fiz três. Quatro pontos altos. Aqui eu fiquei com três espaços antes. Um, dois e três. Aqui embaixo ficou um, dois, três, quatro e cinco. Desse jeito. Continuando, faço duas correntinhas. Em cima desse ponto alto aqui, ó, pulando um espaço, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Vou pular aqui, ó, uma, duas de base. Na terceira, eu faço um ponto alto na terceira correntinha. Vou fazer uma, duas de base. Vou enrolar aqui a minha agulha duas vezes. Vou voltar no mesmo lugar. Tá no mesmo lugar. Puxo aqui, dou uma alongadinha. Tira duas perninhas da agulha. Novamente, tira mais duas. E tira as últimas duas. E vai ficar assim. Continuando, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou virar aqui o meu trabalho. Vou vir agora no próximo ponto alto. E faço um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas. Vou vir, pular um espaço. No próximo espaço, eu vou fazer três pontos altos, ó. Um espaço aqui próximo dos pontos. Eu faço três pontos altos aqui dentro. E vou seguir fazendo um ponto alto pra cada um desses pontos que eu tenho aqui. Aqui no último ponto, mais um ponto alto. E agora, eu coloco mais três pontos altos aqui dentro. E assim, eu vou ficar com um total de dez pontos altos. Certo? Fiquei com dez pontos altos aqui. Faço duas correntinhas. Venho em cima do último ponto aqui e faço um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. Vou pular duas de base. E aqui eu faço, na terceira, um ponto alto. Continuando aqui, vou fazer quatro correntinhas. Virar o meu trabalho. Vou vir logo no espaço aqui da frente. E vou fazer três pontos altos. Fiz aqui os três pontos altos. Eu vou seguir ponto sobre ponto por todos esses pontos aqui. Vou fazer um ponto alto pra cada um dos pontos. E assim, eu fico com um total de dezesseis pontos altos aqui. Faço uma, duas correntinhas. Vou pular uma, duas de base. Na terceira, eu faço um ponto alto. E vai ficando assim, ó. Continuando, vamos fazer duas correntinhas. Vira o trabalho. Venho aqui nesse espaço e faço aqui dois pontos altos. Então, eu fiquei duas correntinhas e dois pontos altos aqui dentro do espaço. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E eu vou seguir fazendo pontos altos por todos esses pontos aqui. Venho aqui dentro do espaço. Ó, já trabalhei os pontos altos ponto sobre ponto. Aqui dentro do espaço, eu vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Vou vir aqui, ó. Eu pulo a primeira correntinha aqui. Na segunda correntinha, eu faço o meu ponto alto. Tá? E ficou assim, ó. Uma carreirinha de ponto alto cheia. Pra voltar novamente, eu faço duas correntinhas. Viro o trabalho e começo aqui, ó. Do segundo ponto. Fazendo o meu segundo ponto. Já fico com dois pontos. Venho no próximo ponto, um ponto alto. E assim, eu vou seguir pontos altos por toda essa carreira aqui. Tá? Fazer mais uma carreirinha de ponto alto cheio. Cheguei aqui no final, duas carreirinhas de ponto alto cheio. Tá? Ficando desse jeito. Vou continuar. Faço duas correntinhas e viro o meu trabalho. Aqui, essas correntinhas já é um ponto alto. Então, venho no segundo ponto alto, faço um ponto alto. Já fico com dois. No próximo ponto. Três. E eu vou seguir aqui fazendo pontos altos. Até ficar com dez pontos altos, tá? Ficando aqui com dez pontos altos, eu já volto aqui com vocês. Fiz os meus dez pontos altos. Eu faço duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. E a partir desse ponto aqui, eu começo a trabalhar dez pontos altos novamente. Voltando aqui essa parte. Fiz, então, aqui os meus dez pontos altos. Vou fazer agora. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Viro o meu trabalho. Pulo aqui, ó. Um, dois de base. No terceiro, eu vou fazer aqui um ponto alto. Tá? Então, entre esses dois pontos aqui. Ficou... Eu pulei dois aqui de base. Vou seguir, faço mais um ponto alto no próximo ponto. No próximo ponto, mais um. E no próximo ponto, mais um ponto alto. Assim, eu fico com quatro pontos altos. Aqui, ó. Ficou sobrando três pontos. Faço duas correntinhas. E aqui, eu vou fazer quatro pontos altos, que é o início de um outro coração, tá? Estamos fechando esse e já começando um próximo, que é esses quatro pontos aqui. Então, aqui eu começo com quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo um, dois, três. No quarto ponto, novamente, eu faço quatro pontos altos, que é os quatro, igual eu fiz aqui, ó. Então, faço um pra cada um dos pontos. Faço duas correntinhas. Vou pular dois pontos de base. E aqui nas correntinhas, ó, no último ponto, eu faço mais um ponto alto. E assim, eu já fechei um coraçãozinho e estou já começando o outro aqui, tá? Agora, a gente vai fazer essa carreirinha aqui, ó. Já começa a repetição. Vou fazer essa carreirinha aqui. Ela começa com dois buraquinhos aqui vazados. Então, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Viro o meu trabalho. Em cima do primeiro ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E aqui, ó, dentro do espaço, eu já começo. Fazendo três pontos altos aqui dentro. E vou fazer um por um nesses pontos aqui. Estamos repetindo já essa parte aqui, ó. Tá? Aonde eu fico com dez pontos. Então, aqui eu faço ponto sobre ponto. Chegando aqui dentro desse espaço, três pontos altos. Faço uma, duas correntinhas. Em cima do último ponto aqui, ó. Pulo um, dois e três. No quarto ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo uma, duas de base. Aqui na terceira, ó. Eu faço um ponto alto. Vamos repetir agora essa carreira aqui, ó. Essa terceira carreira. Eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Viro o meu trabalho. Já venho aqui, ó. Perto dos pontos. E começo trabalhando três pontos altos aqui dentro. Três pontos altos. Agora, sigo trabalhando ponto sobre ponto. Por todos esses pontos aqui. Eu vou fazer os meus pontos sobre ponto. Até chegar aqui. Aqui dentro desse espaço, eu faço mais três pontos altos. Tá? Igual fiz aqui, ó. Aqui, né? Estamos nessa carreira. Então, aqui eu sigo ponto sobre ponto. E aqui eu faço mais três. Fiz, então, aqui os meus pontos. Eu faço duas correntinhas. Pulo duas de base. Na terceira, um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas apenas. Porque aqui vai ser carreira cheia. Então, duas correntinhas. Viro o meu trabalho. Aqui dentro do espaço, eu faço dois pontos altos. Começo aqui com dois pontos altos. Com essas correntinhas, fica três, né? Que é essa carreira aqui, ó. Toda cheinha. Então, já fiz dois pontos altos. Agora, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto. Vou seguir novamente aqui fazendo ponto sobre ponto por toda essa carreira. Aqui dentro, eu faço dois pontos. E já volto. Então, eu fiz ponto sobre ponto. Aqui dentro do espaço, eu já fiz dois pontos altos. Vou vir, eu pulo uma correntinha. Na segunda correntinha, eu faço mais um ponto alto. E assim, eu vou concluir aqui os meus pontos altos. E vou totalizar o total aqui, ó. De vinte e dois pontos altos, tá? Agora, nós vamos repetir essa carreira, ó. Igual a gente repetiu aqui. Vamos repetir ela. Faço duas correntinhas. Já é meu primeiro ponto. Venho pra cá, ó. Dois. Três. E eu vou seguir fazendo todos os meus pontos. E no final, eu fico com vinte e dois pontos altos, tá? Vou fazer aqui os meus pontos por toda a carreira e já volto. Finalizei a carreira. Vou fazer duas correntinhas. Virar o meu trabalho. E vou fazer aqui dez pontos altos. A gente vai repetir agora essa carreirinha aqui dos dez pontos. Ou dez pontos altos. Faz duas correntinhas, pula dois de base. E novamente, faz dez pontos altos. Eu vou fazer isso aqui. Fazer dez pontos altos. Duas correntinhas, pular dois de base e fazer dez pontos altos. Cheguei aqui, então, pessoal. Ó, ficou assim. Dez pontos altos, duas correntinhas. E dez pontos altos novamente. Agora, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. E vamos começar um próximo coração. Ó, vamos fechar esse aqui, essa carreira, ó. Fechar esse e começar um outro. É essa carreirinha que a gente vai fazer, ó. Estamos nessa de cá, ó. Dez pontos altos. O espacinho, dez pontos altos. Dez pontos altos, o espacinho, dez pontos altos. Agora, vamos repetir essa de cá. Então, vamos lá. Vou repetir aqui com vocês, ó. Pulo duas, pulo dois pontos altos. No terceiro ponto aqui, eu faço quatro pontos altos a partir daqui. Então, faço os meus três, mais um aqui, quatro pontos altos. Faço duas correntinhas e vou fazer, ó, esses primeiros quatro pontos aqui. Então, aqui dentro, eu vou repetir aqui, quatro pontos altos. Faço uma, duas correntinhas. Pulo um, dois de base. Um, dois e três, desculpa. Pulo um, dois e três de base. No quarto ponto, é que eu vou fazer os meus quatro pontos. Tá? Aqui, ó, fica três aqui de base. Aqui, a gente pula três. Não pode esquecer disso. Fiz os quatro pontos. Faço duas correntinhas. Eu pulo dois de base. No terceiro aqui, que é o último, que é o das correntinhas. Eu faço, então, um ponto alto. E fica assim, ó. Já tenho aqui dois coraçãozinhos. E assim, eu vou seguir essa repetição. Fazendo quantos coraçãozinhos eu achar necessário, tá bom? Quantos coraçãozinhos aí vocês quiserem fazer. Aí, vocês vão repetir. Quando eu fizer aqui os meus coraçãozinhos, que eu tiver no último, eu volto aqui pra gente fazer o último coração. Que é diferente, como não vai ter mais coração pra frente, né? Aí, o último, a gente faz essa parte aqui, ó, diferente, tá? Então, eu vou continuar aqui. Vou fazer todos os meus coraçãozinhos. E já volto aqui pra gente concluir aqui no último, tá bom? Cheguei, então, aqui. Ficou dez pontos altos, duas correntinhas e dez pontos altos. Esse daqui é o meu quarto coraçãozinho, ó. Pro tapete, né? O tapete da pia, eu vou fazer quatro coraçãozinhos. Então, ficou assim. No quarto coraçãozinho, que agora é o meu último coração, eu não vou mais fazer igual a gente tava fazendo, né? Eu vou fazer diferente aqui o último coração. Então, eu faço quatro correntinhas, viro o meu trabalho. Vou pular dois pontos de base e aqui no terceiro ponto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto alto, eu vou trabalhar aqui quatro pontos, tá? Quatro pontos altos, ó. Fez os quatro, eu faço duas correntinhas. Venho aqui nesse primeiro ponto e faço um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo um, dois de base. Aqui no terceiro, eu vou fazer novamente quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Vou aqui enrolar a agulha uma vez. Vou pular dois de base. Aqui no último, eu vou fazer um ponto alto um pouco alongado. Vou alongar ele um pouquinho, pra ele não ficar muito pequeno. E vou fazer, então, aqui o meu ponto alto. Viro o meu trabalho. Venho aqui sobre esse primeiro ponto e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho nesse próximo ponto e faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Aliás, aqui um ponto alto, né? Eu falei um ponto baixo, eu acho. Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto. Faço uma, duas, três correntinhas. E venho aqui no último ponto. Pulo dois de base. Aqui no último ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Agora, é só cortar o fio. E já fica finalizado aqui os nossos quatro coraçãozinhos. Pra dar início ao nosso tapete. Depois de ter aqui os meus quatro coraçãozinhos, vamos iniciar agora o nosso tapete. Eu já tô aqui com o fio amarelo, já fiz a minha laçadinha inicial. Eu vou começar aqui, ó, no lado de cima dos coraçõezinhos. Eu tenho quatro pontos altos aqui, ó. Tá vendo? Aqui, aqui, o finalzinho do coração. Eu vou começar nesse espacinho aqui. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E mais uma correntinha pra ser meu ponto alto. Primeiro ponto alto. Venho aqui dentro desse espaço e vou fazer mais dois pontos altos. Vou ficar aqui com três pontos altos. Ó, o meu primeiro bloquinho. Três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Vou vir logo no próximo ponto aqui, ó. Descendo a parte aqui dos coraçãozinhos. Descendo aqui. Vou vir no primeiro ponto. No primeiro ponto alto aqui, já vou fazer aqui mais três pontos altos. Dois. E três pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas. Se você achar necessário, pode fazer só uma, tá? Vou fazer duas correntinhas. Vou pular esse primeiro ponto. No segundo, eu vou fazer aqui três pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo. E aqui no segundo, novamente, eu vou fazer três pontos altos. Faço uma, duas correntinhas. Repetindo. Se vocês achar que duas correntinhas vai ficar muito, vocês podem usar só uma, tá? Usam uma correntinha entre esses lequinhos aqui. Apenas pra cá, ó. Na parte oval, a gente continua usando duas. Mas pra cá, se vocês acharem necessário, pode usar só uma. Vou pular o primeiro ponto e no segundo, eu vou fazer os meus três pontos altos. E assim, eu vou descendo nessa lateral, ó. Fazendo duas correntinhas. Pulo um ponto e no outro, eu faço aqui os meus três pontos altos. Eu vou descer por toda essa lateral, fazendo isso que eu tô fazendo com vocês, ó. Pulando um espaço, no outro, faz os três pontos. Pulo um espaço, nos outros, faz os três pontos, ó. Eu vou fazer duas correntinhas aqui. Mais um pouquinho pra vocês verem. Pulo um espaço, no outro aqui eu faço os três pontos. Então, é isso que eu vou descer aqui fazendo. Durante essa parte aqui. Quando eu tiver chegando aqui, ó, no final do meu coraçãozinho, eu volto pra gente fazer essa curva aqui junto. Tá? No final aqui do meu último coração. Voltei aqui no final do meu coração. Observe que aqui eu tenho um, ó, ainda pegando essa parte do coração, ó. Tenho um aqui. Pulei um bloquinho no outro. Eu fiz mais um. Vou fazer duas correntinhas. Nesse próximo aqui, eu já vou fazer outro bloquinho. Tá? Nesse próximo aqui, a gente já vai trabalhar aqui mais um bloquinho. Vou fazer duas correntinhas. Nesse próximo aqui, eu já trabalho um bloquinho novamente. Três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. No próximo, um bloquinho de três pontos altos. Então, observe mais uma vez, pessoal, pra vocês não errar. Olha, essa aqui, ó. Essas duas carreiras de ponto alto cheio. Aqui eu tenho um bloquinho aqui, aí pulo um, faço aqui o outro. A partir daqui, eu não pulo mais. O último que eu pulei é esse, ó. Que tem um buraquinho antes do coração. Depois, eu não pulo mais. Nesse, eu faço um. Nesse, eu faço um. Nesse outro um. Nesse um. E vou indo. Faço duas correntinhas. Já venho pra esse aqui, ó. Que fica bem no meio do coração, ó. Aqui eu faço mais um bloquinho. De três pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho pra esse outro buraquinho aqui. Faço três pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho pra esse daqui, onde a gente começou. Faz mais um. Um bloquinho de três pontos altos. Tudo separado por duas correntinhas. A parte oval. Tá? No meu caso, eu tô separando tudo aqui por duas correntinhas. Tanto aqui, como na parte oval. Continua separando por duas correntinhas, ó. Certo? Se vocês achar necessário, pode separar por uma correntinha. Nessa parte aqui. Na parte oval, eu indico que vocês continuem mesmo usando duas. Porque depois ele vai abrindo assim. E vai ficando legal. Tá? Aqui ele tá um pouquinho babadado, mas depois ele vai abrir. Faço aqui, ó. Duas correntinhas. Venho pra esse próximo espaço aqui. E aqui eu ainda trabalho. Um bloquinho de três pontos altos. Um bloquinho de três pontos altos. Eu vou contar essa parte aqui pra vocês verem quantos bloquinhos a gente ficou. A partir daqui, eu vou começar a pular um ponto de base. Então, desse daqui que eu deixei, né? Pulando aqui. Daqui pra cá, tudo eu pulei um ponto de base. Daqui eu não pulei mais. Então, ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove bloquinhos. Tá? Nove bloquinhos. Deixa eu baixar mais um pouco aqui pra vocês verem. Até que eu pulei. Esse aqui foi o último que eu pulei. Então, vem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. A partir desse nove aqui, eu vou fazer as duas correntinhas. Vou pular um de base. E no próximo, eu vou fazer os meus três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo um de base. E no próximo, os três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo um de base. E no próximo, os três pontos altos. Agora, eu vou subir essa lateral fazendo do mesmo jeito que a gente desceu desse lado. Agora, a gente sobe esse lado aqui fazendo a mesma coisa. Quando estiver chegando aqui, ó, nesse último buraquinho aqui, eu volto com vocês pra gente fazer essa parte aqui junto. Cheguei aqui, pessoal. Olha. Onde eu tenho os meus dez pontos altos, eu fiz o meu último bloquinho. Os dez pontos altos. O último bloquinho. A partir daqui, eu vou fazer as duas correntinhas e não vou mais pular. No próximo aqui, eu já faço novamente os meus três pontos. Três pontos altos nesse espaço. Faço duas correntinhas. Três pontos altos no próximo espaço. Agora, eu vou fazer três pontos altos em cada um desses espaços. Tá na parte oval. Daqui é do mesmo jeito da parte oval de lá. Três pontos altos em cada um dos espaços. Eu vou fazer aqui os meus. Tá? Eu vou fazer três aqui, três aqui, três aqui. E já volto. Vamos finalizar aqui a nossa carreira ficando assim, ó. Eu vou finalizar aqui a minha carreira aonde eu comecei. Fazendo um ponto baixíssimo. Tá? Então, fica assim. Aqui, ó. A partir daqui, eu comecei a pular. Até que eu tava pulando de base, ó. Vindo aqui. Daqui eu não pulei mais. Então, ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá? Sem pular. Então, aqui, fechando a nossa carreira aqui com um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar aqui pro próximo ponto fazendo um ponto baixo. Deixa eu só orientar aqui vocês, ó. Esse bloquinho do meio é aonde a gente vai ficar abrindo aqui os bloquinhos. Aqui vai ser bloquinhos. E esse, 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 vai ser os nossos leques que vai um pro lado, outro pro outro. Então, esse aqui é o ponto do meio. Esses três do lado de cá vai ser os leques de cá. E esses três do lado de cá vai ser os leques de cá. Tá? Então, esse bloquinho do meio é o exento, ó. O do meio. Esses três vai abrir o leque de cá. E esses três vai abrir o leque de cá. Então, aqui vai ser aonde vai ser o nosso último leque que vem pro lado de cá. Eu fiz um ponto baixo e vou fazer aqui mais uma correntinha pra ser o ponto alto. Venho pro próximo ponto e faço mais um ponto alto. E aqui dentro desse espaço eu trabalho mais dois pontos altos. Então, vai ficar assim, ó. Eu caminhei pro ponto da frente, né? Vai ficar assim. Vou fazer aqui... Duas correntinhas. Venho aqui, ó. Pulo todos esses três pontos. Venho aqui do outro lado e faço três pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas. Venho pro próximo espaço. Três pontos altos. E aqui eu vou seguir fazendo os bloquinhos de três pontos altos, ó. Em cada um desses espacinhos que eu tenho aqui, eu vou colocar três pontos altos em todos eles. Quando eu chegar aqui, é onde eu fiz o último, tá vendo? Quando eu chegar aqui, onde eu pulei o último ponto alto, eu paro aqui, nesse daqui. Então, pessoal, olha. Daqui de onde eu fiz os quatro pontos altos aqui primeiro, eu vou contar os meus bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Fiz onze bloquinhos. Vou fazer duas correntinhas. Vou vir no próximo espaço, pular aqui no próximo espaço, eu vou fazer apenas dois pontos altos. Dois pontos altos nesse espaço, no ponto alto. Mais um ponto alto. E no outro ponto alto, mais um. Aqui eu fiz um bloquinho de quatro pontos altos. Esses quatro aqui, vai ser aqueles leques que vai assim, tá? Faço duas correntinhas, venho pro próximo. A mesma coisa. Vou fazer os quatro pontos altos. Dois aqui dentro do espaço. Um no próximo ponto. E um no outro ponto. Faço duas correntinhas, venho no espaço. Dois pontos altos aqui dentro. Um no próximo ponto. E mais um no próximo ponto. E agora sim, eu fiquei com os três leques de cá. Um, dois e três, tá? Esse daqui vai ser os nossos leques. Um, dois e três. Agora aqui eu vou continuar. Vou fazer duas correntinhas. Vou vir no meio, vou fazer um bloquinho. Três pontos altos. Um, dois e três. A parte mais difícil desse tapete é essa, porque a gente tem que prestar atenção pra não errar, né? Vai ficar aqui, ó. Três lugares que tem quatro pontos altos. Do outro lado também, e aqui também, nesses lados aqui também, né? Então, é só prestar atenção nessas primeiras carreiras e o resto vai dar tudo certinho. Faço duas correntinhas. Do outro lado aqui do bloquinho, eu vou fazer outro bloquinho. Então, aqui eu fiz mais um bloquinho de três pontos altos, ó. Eu tenho isso no meio, tenho um de cá e o outro de cá. Faço duas correntinhas. E nesse primeiro bloquinho aqui, eu já vou fazer os quatro pontos que vai ficar pra esse lado. Então, eu pulo só o primeiro ponto. No segundo, eu já faço aqui o meu primeiro ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui dentro das correntinhas, mais dois pontos altos. Então, aqui eu já fico com o meu bloquinho de quatro pontos altos. Duas correntinhas, vou fazer a mesma coisa nesse. Eu pulo apenas o primeiro ponto. Pulo um. No outro, já pego o outro. No próximo ponto alto. Aqui nas correntinhas, eu pego mais dois pontos altos. Tá saindo um pouco fora aqui. Então, fiquei aqui já com dois bloquinhos de quatro pontos altos. Faço duas correntinhas e vou fazer o último aqui. Pulo o primeiro ponto. No próximo, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E nas correntinhas, mais dois pontos altos. E aqui eu já fico os três bloquinhos de cá. Um, dois e três. E de cá também fico um, dois e três, ó. Certo? E aqui no meio, fica esses dois bloquinhos aqui, ó. Por enquanto, ele tá ficando um pouquinho embabadado aqui. Mas, ele vai ajeitando conforme a gente vai andando, tá? Se vocês achar que é preciso colocar só uma correntinha. Então, coloca só uma correntinha. Que nas próximas carreiras, quando for necessário, vocês colocam duas. O meu, vou continuar assim, usando duas aqui nessa parte. Tá? Então, agora, a gente vai fazer duas correntinhas. Vou pular esse bloquinho todinho aqui no meio. Eu vou fazer o meu bloquinho de três pontos altos. Três pontos altos aqui. Faço duas correntinhas. Vou vir agora seguir por todos esses lugarzinhos. Fazendo bloquinhos de três pontos altos, igual a gente fez do outro lado. Eu vou seguir os meus aqui, até chegar aqui, ó, nesse coraçãozinho. Quando eu chegar nesse de cá, ó, aonde eu tenho um buraquinho aqui, tá vendo? É só fazer onze, na verdade. Aqui a gente não fez onze. Então, pronto. Depois desses quatro pontos altos aqui, eu vou fazer onze bloquinhos aqui e já venho. Então, eu fiz onze bloquinhos, pessoal. Depois desse de quatro, é que venho de três, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze bloquinhos. Terminou de número onze? Vou fazer as duas correntinhas. Vou pular esses três pontos aqui no espaço. Eu faço os dois pontos altos. Apenas dois. Venho aqui nesse primeiro ponto, mais um ponto. E no segundo ponto, eu faço mais um ponto alto. Então, já fiz aqui, ó, os quatro pontos. Faço duas correntinhas. Venho pro próximo espaço. Dois pontos altos aqui dentro. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, mais um ponto alto. Já fiz aqui, ó, dois bloquinhos de quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho pro próximo aqui. Dois pontos altos aqui. Um ponto alto no primeiro ponto. E um ponto alto no segundo ponto. E assim, eu fico com os três bloquinhos daqui. Faço duas correntinhas. Aqui nesse espaço, eu vou usar três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas novamente. Aqui no espaço, eu faço três pontos altos. Depois de fazer dois bloquinhos de três pontos altos, eu faço duas correntinhas. Pulo aqui, ó, o primeiro ponto apenas. O segundo, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E aqui dentro do espaço, eu faço mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto. No segundo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui dentro do espaço, mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Vou vir aqui onde eu comecei, ó. Tá? No primeiro ponto que eu comecei, eu faço um ponto baixíssimo aqui pra fechar a minha carreira. E fica assim a minha segunda carreira já concluída. Tá? A nossa segunda carreira. Agora, vamos pra terceira carreira. Aqui onde eu parei, fiz um ponto baixíssimo. Aqui agora, eu fiquei com os quatro. Depois dos meus bloquinhos aqui. Um, dois e três pontos. Três lugares que tem quatro pontos altos. Tá? Os três leques que vai pra cá. Então, agora, eu entro aqui dentro desse, do próximo ponto. Faço um ponto baixo. Mais uma correntinha pra ser meu ponto alto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E dentro das correntinhas, eu faço mais dois pontos altos. Dessa vez, eu vou fazer um bloquinho com cinco pontos altos. Aonde eu tenho quatro pontos aqui, ó, vai ficar cinco pontos agora. Já começou por esse. Cinco pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo aqui todos esses pontos. E aqui dentro desse espaço, eu vou começar a trabalhar os meus bloquinhos aqui de três pontos altos. Porém, pro meu ponto, vai ter uma diferença agora. Agora, eu usei duas correntinhas aqui, ó, na parte reta. Agora, eu vou tá usando apenas uma correntinha, tá? Pro meu ponto. Se o seu continuar ficando legal com duas correntinhas, pode continuar usando duas. Se você já começou com uma mesma, agora a gente vai seguir junto aqui fazendo uma correntinha. Então, terminando aqui, ó, eu faço duas correntinhas e faço o primeiro bloquinho. Depois de fazer o primeiro bloquinho, eu vou usar agora somente uma correntinha, tá? Pro meu ponto, que senão vai me babadar depois. Então, eu vou usar agora só uma correntinha. Fiz uma correntinha, eu venho aqui e faço o meu bloquinho de três pontos altos. Faço uma correntinha, venho no próximo espaço, um bloquinho de três pontos altos. Você vai deixar essas correntinhas conforme o ponto de vocês. Se precisar só de uma, agora eu uso só uma. Se precisar de duas, continua com duas, tá? Então, ó, depois do primeiro bloquinho, eu já comecei a usar só uma correntinha. Uma correntinha, venho no bloquinho aqui e faço os meus três pontos altos. Eu vou fazer isso daqui até ficar com dez bloquinhos, né? Eu acho que é dez mesmo. Deixa eu contar, pessoal. Isso mesmo. Eu vou fazer dez bloquinhos aqui e já volto, tá? Depois aqui dos meus cinco pontos, eu conto um, dois, três. Vou fazer dez e já volto. Fiz os meus dez bloquinhos. Observem que eu tenho apenas um bloquinho antes de chegar nesse que tem quatro. Eu vou fazer agora duas correntinhas. Agora eu vou pra parte oval. Entro aqui dentro, faço dois pontos altos. E vou seguir um ponto pra cada um desses pontos, deixando apenas o último. Ó, fazendo um ponto alto pra cada um dos pontos. Ficou apenas o último, eu paro. E fiquei com cinco pontos altos aqui, ó. Fiz dois aqui dentro, um por um, ficou apenas o último. Fiquei com cinco pontos. Faço duas correntinhas, venho pro próximo. Aqui eu faço dois pontos altos. Sempre nas correntinhas eu coloco dois. Dois pontos altos. Venho aqui pro próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo ponto alto, deixando o último sem fazer. Faço duas correntinhas e no outro eu vou fazer a mesma coisa. Que já tá tomando o formato aqui dos nossos leques, o que vai descendo pra cá, né? Venho aqui e faço o terceiro. Dois pontos altos aqui dentro. Faço um por um aqui. E deixo apenas o último sem fazer. Faço duas correntinhas. E aqui eu já faço os meus bloquinhos. Um aqui, outro aqui e outro nesse espaço. São três bloquinhos aqui. Eu vou fazer os três. Um aqui, outro aqui, outro aqui. Bloquinho de três pontos altos, ó. Meu tá escapulindo aqui. Ó, três pontos altos, duas correntinhas. E novamente três pontos altos. Na parte oval, eu vou continuar usando duas correntinhas. Então, aqui tá ficando, ó. Os meus bloquinhos de três pontos altos. Depois de fazer os meus três bloquinhos, eu vou fazer duas correntinhas. Vou pular aqui apenas o primeiro ponto de base. A partir do segundo, eu vou fazer um ponto alto. Deixei apenas o primeiro aqui. Venho no próximo ponto alto. Venho no próximo um ponto alto. E aqui dentro do espaço, eu faço dois pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo o primeiro ponto. No próximo, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Venho dentro do espaço e faço mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo o primeiro. E aqui também eu faço um ponto alto no próximo. No próximo, no outro. E aqui dentro das correntinhas, mais dois pontos altos. E assim, vai ficar aqui três bloquinhos com cinco pontos altos. Que são os leques que vêm pra cá. Um, dois e três. Tá? Então, vai ficando assim a minha parte oval. Olha, pessoal, caso de vocês acharem que precisa colocar uma correntinha, pode colocar, tá? O meu aqui, ele tá um pouquinho embabadado, bem de leve. Mas, conforme eu for trabalhando, ele vai ficar certinho. Tá bom? Então, já fiz aqui. Agora, vamos seguir nessa parte. Vou fazer as duas correntinhas. Venho no primeiro espaço e faço aqui o meu primeiro bloquinho. A partir do primeiro bloquinho, eu vou usar agora uma correntinha, como eu falei pra vocês. Uma correntinha. Venho no próximo espaço. Três pontos altos. Faço uma correntinha no próximo espaço. Três pontos altos. E eu vou seguir trabalhando aqui os meus pontos altos, meus três pontos. Até completar aqui o total de dez. Aí, eu passo pra essa parte oval aqui. Tá? Então, depois aqui, ó, dos meus cinco pontos, eu vou fazer dez bloquinhos e já volto. Fiz aqui os meus dez bloquinhos. Eu faço agora duas correntinhas. Agora, vamos vir pra parte oval. Aqui dentro desse espaço, ó, pula aqui os três pontos. Dentro do espaço, eu vou fazer dois pontos altos. No primeiro ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto alto. E vou deixar apenas o último ponto sem fazer. Faço duas correntinhas. Venho pro próximo. Faço dois pontos altos nas correntinhas. No primeiro ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Deixo apenas o último. Faço duas correntinhas. Aqui a mesma coisa. Dois pontos altos aqui nas correntinhas. E sigo fazendo um por um, deixando apenas o último. E assim, nessa carreira, eu vou ficar com cinco pontos altos nesses bloquinhos. Agora, eu faço duas correntinhas. E vou fazer nesse espaço aqui, o meu bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Um bloquinho aqui de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Aqui eu faço três pontos altos. Faço duas correntinhas. E agora, começo os bloquinhos de cal. Então, eu pulo apenas o primeiro ponto. Venho no segundo. E vou caminhar um por um. Cheguei nas correntinhas, eu faço dois pontos altos aqui. E assim, ó. Fica cinco pontos. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro. No segundo, eu faço um. Próximo, mais um. No próximo, mais um. Nas correntinhas, eu faço dois. Faço duas correntinhas. E vou fechar a minha carreira aqui, onde eu comecei a outra. Essa carreira, né? Onde eu comecei a carreira. Então, agora, fica assim a nossa parte oval. Eu já tenho aqui, ó. Um, dois e três leques saindo pra cá, ó. Já dá pra perceber. E aqui eu tenho os bloquinhos. E aqui eu tenho um, dois e três leques pra cá. Aqui nos cantos, a mesma coisa. Um, dois e três. Aqui eu tenho os três pontinhos, né? Os três bloquinhos. E um, dois e três indo pra cá. Então, assim vai ficando a nossa peça. Vamos pra nossa próxima carreira. Que é a carreira número quatro, nessa cor amarela. Vamos iniciar ela aqui. Vou caminhar aqui pro próximo ponto com um ponto baixo. Faço mais uma correntinha pra ser o ponto alto. E vou seguir ponto sobre ponto. Aqui dentro do espaço eu vou fazer dois pontos altos. Dessa vez, a gente vai ter seis pontos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis pontos altos. Faço duas correntinhas. Faço aqui no espaço meu primeiro bloquinho de três pontos altos. A partir daqui, eu vou fazer um, um, uma correntinha e no próximo bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha no próximo bloquinho. Então, é isso. Eu vou seguir agora os bloquinhos aqui, ó. Vou seguir aqui fazendo nove bloquinhos. Depois desses seis, eu vou seguir aqui, ó. Eu vou trabalhar nove bloquinhos. Quando eu terminar os nove, eu volto pra fazer a parte oval. Fiz, então, os meus nove bloquinhos. Eu vou fazer duas correntinhas. Vou vir pra esse espaço aqui. Faço dois pontos altos. E vou caminhar aqui, ó. Um por um. Deixando apenas o último ponto. E dessa vez, eu fico com seis pontos altos. Ó. Deixei o último ponto. Faço duas correntinhas. E vou fazer a mesma coisa nesse e nesse aqui também. Começando aqui com dois pontos altos. Vou seguir fazer um por um e deixar apenas o último. E assim, fica os meus três leques. Tá? Desse jeito. Agora, vamos fazer essa parte. Então, eu faço duas correntinhas. E aqui, eu vou fazer os meus bloquinhos. De três pontos altos. Separado por duas correntinhas. Aqui, ó. Fiz três pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espaço aqui, eu faço três pontos altos novamente. Faço duas correntinhas. No próximo espaço, eu faço três pontos altos novamente. Faço duas correntinhas. E no próximo espaço, antes dos meus leques, mais três pontos altos. Faço duas correntinhas. E aqui, já começam os leques do lado de cá. Então, eu pulo o primeiro ponto. Venho no segundo. E vou seguir ponto sobre ponto. Chegando nas minhas correntinhas, eu sempre vou pôr dois pontos altos. Coloquei dois. Faço duas correntinhas. Novamente, eu vou fazer a mesma coisa nesses dois aqui, ó. Eu pulo apenas o primeiro. E a partir do segundo, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto. Aqui dentro, eu faço dois pontos. Aí, faço duas correntinhas. Pulo o primeiro novamente. E sigo ponto sobre ponto. E aqui, eu faço dois pontos. E assim, fica aqui, então, os meus três leques do lado de cá. Agora, vamos trabalhar os bloquinhos. Então, eu faço duas correntinhas e faço o meu primeiro bloquinho. Depois de fazer o primeiro bloquinho, eu começo a fazer apenas uma correntinha. No próximo espaço, três pontos altos. Uma correntinha. No próximo espaço, bloquinho de três pontos altos. Então, agora, eu faço aqui os meus bloquinhos. Nove bloquinhos. E quando eu chegar aqui, eu começo a fazer aqui, ó. A repetição que a gente tá fazendo. Eu vou fazer os nove e já volto. Cheguei aqui, então. Fiz os nove bloquinhos. Fiz agora duas correntinhas. E vamos fazer os nossos leques de cá. Sempre a mesma coisa, pessoal. Começa com dois aqui nas correntinhas. E vai seguir um por um. Ó, um por um. Até chegar no último. Chegando no último, o último não faz. Deixa sempre o último, ó. Fica aí com seis pontos. Aqui eu deixo o último. Faço duas correntinhas. Começo com dois aqui. Novamente fazendo com vocês, ó. Dois aqui. E vou seguir um por um. O último eu não faço. Então, sigo aqui e o último eu não faço. E eu venho pra cá e faço a mesma coisa que eu estou fazendo nesses dois. Então, fiz os meus três leques aqui. Faço duas correntinhas. E agora eu vou fazer os meus bloquinhos aqui, ó. De três pontos altos. Um, dois e três e quatro. Vou fazer os meus quatro bloquinhos. E já volto aqui com vocês. Quatro bloquinhos de três pontos altos, tá? Um, dois e três pontos altos. Eu faço duas correntinhas e passo pro próximo intervalo. Eu vou fazer os meus quatro aqui e já volto. Fiz aqui os meus quatro bloquinhos de três pontos altos. Fiz duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto pra fazer os leques desse lado. E vou seguir um por um. Até chegar nas correntinhas onde eu faço dois pontos altos. Então, eu sigo aqui, ó. Um por um. Cheguei nas correntinhas, eu faço dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto. No segundo ponto, faço um por um. Até chegar aqui nas correntinhas onde eu faço dois pontos altos. Então, ficou assim os meus leques. Aqui eu já tinha começado o primeiro, né? E tenho mais dois aqui. Faço duas correntinhas. Venho aqui. E fecho com um ponto baixíssimo. E aqui a gente fecha a nossa quarta carreira. Tá? Deixa eu abrir aqui pra que vocês possam ver, ó. Três leques de um lado, três leques do outro. E aqui vai sempre abrindo, acrescentando aqui os meus bloquinhos. Ó. Na próxima carreira eu fico com um, dois, três, quatro e cinco. Porque eu tenho cinco espaços. Na próxima eu fico com seis. Na próxima com sete. E assim vai só acrescentando. E os nossos leques aqui, eles sempre vão seguir desse jeito. Então, você começa com dois, vai um por um e deixa o último. Faz dois aqui, um por um e deixa o último. E assim vai fazendo. Do lado de cá é o contrário. A gente deixa o primeiro, faz um por um, dois aqui dentro. Deixa o primeiro, faz um por um, dois aqui dentro. Então, meus amores. Agora eu vou deixar vocês seguir e fazer mais quatro carreirinhas aí sozinhos, tá? Eu fiz aqui, ó. Quatro carreirinhas junto com vocês. Vocês podem observar que é sempre a mesma coisa. E agora vocês fazem mais quatro carreirinhas pra gente ficar com oito carreiras. Eu preciso de oito carreiras nessa cor amarela, tá? Então, eu vou fazer as minhas quatro. Com essas quatro que já tá feito, eu vou ficar com oito, tá bom? Eu vou seguir a mesma coisa que eu venho ensinando pra vocês. E volto aqui já com mais quatro carreirinhas. Que no total eu vou tá com oito carreirinhas. Certo? Vocês fazem a de vocês, eu faço a minha. E agorinha a gente volta pra dar sequência. Voltei aqui, pessoal, já com as minhas oito carreiras prontas. Como eu falei pra vocês, olha só. Vou contar junto com vocês. Olha aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreirinhas, tá? Olha o jeito que ficou os desenhos. Aqui no meio, ó. Sempre acrescentando um bloquinho. Tá? E ficou desse jeito. Do outro lado. E assim a gente foi trabalhando. Aqui onde a gente fecha a carreira. Tá? Então, chegando aqui, eu fiz duas correntinhas. E fechei a carreira onde a gente tinha começado. Agora, eu vou cortar aqui o meu fio e vou fazer o arremate. Cortei o fio. Não vamos mais estar usando ele. Vou fazer o meu arremate. Vou passar aqui, ó, pro lado de trás. O meu fio tá do lado da frente. Vou puxar pro lado de trás. Abri esse fio em dois. Vou passar aqui uma perninha. Uma dessas perninhas pra poder dar um nozinho. Dei o primeiro nozinho. O segundo nozinho pode apertar um pouco mais. E depois é só passar por debaixo dos fios. E vai tá pronto aqui o nosso arremate, tá? Vamos agora começar a parte do pico com o nosso fio vermelho. No meu caso aqui, o fio que eu usei no centro, tá? Faço a minha laçadinha inicial. Vou pegar aqui de qualquer lado. Vou pegar aqui nessa parte oval. Que vai pro lado de cá. Tá? Vou pegar bem aqui onde eu tenho duas correntinhas. E vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo. E mais uma correntinha pra ser um ponto alto. No mesmo lugar eu faço mais um ponto alto. Venho pro próximo ponto aqui e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E eu vou seguir trabalhando ponto sobre ponto. Aonde eu tenho todos esses pontos, vou caminhar trabalhando um ponto alto pra cada ponto. Vamos fazer uma carreirinha de ponto alto cheio, tá? Então, eu vou seguir aqui ponto sobre ponto. E cheguei aqui aonde tem as correntinhas. Aqui nas correntinhas eu tenho duas correntinhas. Aonde eu tiver duas correntinhas, eu vou colocar dois pontos altos. Aonde eu tiver só uma correntinha igual aqui, ó. Eu vou colocar apenas um ponto alto. E onde for duas, a gente continua colocando dois pontos altos. Então, aqui eu coloquei, ó, dois pontos altos. E vou seguir ponto sobre ponto. Aqui eu coloco dois pontos altos, ponto sobre ponto. Em todos esses daqui que eu tenho dois, eu vou colocar dois. Vou chegar aqui pra vocês verem. E vai ficando assim, pessoal, olha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Agora, a gente vai trabalhar essa parte. Aqui, em todos eles, eu coloquei duas correntinhas pro meu. Então, em todos eles, eu vou usar aqui dois pontos altos, tá? Ficando assim, ó. Nas correntinhas, eu coloco dois pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto. E assim, eu vou contornando todo o meu trabalho. Ponto alto em cima de ponto alto. E onde eu tenho duas correntinhas, eu uso dois pontos altos. Apenas aqui foi onde eu usei uma correntinha, vocês lembram, né? Então, aqui onde eu usei uma correntinha, eu vou colocar um ponto alto aqui, ó. Nesse meio, tá? Somente nesses lugares, nessa parte de cá. E nessa parte de cá, onde eu usei uma correntinha. O restante tudo, eu vou colocar dois pontos altos, porque eu usei duas correntinhas, tá bom? Então, eu vou fazer todo o contorno aqui da minha volta. Chegando no finalzinho, que a gente começou, eu volto com vocês pra gente dar continuidade ao nosso bico. Voltei com minha carreira terminada, pessoal, olha. Olha só como ficou. Tá? Aqui, ó. Eu coloquei dois pontos altos, porque eu tenho duas correntinhas aqui. E aqui, onde eu tenho só uma correntinha, eu usei um ponto alto no intervalo. E ponto sobre ponto, ó. No intervalo, só um. Tá? Então, foi isso que eu fiz durante toda a nossa carreira. Agora, a gente vai pra nossa segunda carreira. Vou vir aqui pro ponto alto da frente, ó. Deixa eu baixar um pouquinho a câmera aqui, senão não vai dar pra vocês verem. Então, aqui. Venho pro ponto alto da frente, faço um ponto baixo e subo mais uma correntinha pra ser meu primeiro ponto alto. Venho pro próximo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou fazer o total de sete pontos altos. Esse daqui é um ponto, né? Então, eu já tenho cinco, seis e sete pontos altos, ó. Três, seis, sete. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou pular aqui um, dois pontos de base. Pular dois pontos de base. No terceiro, eu vou fazer, novamente, a partir daqui, sete pontos altos. Três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Faço duas correntinhas. Agora, eu vou pular um ponto de base, apenas um. E no outro, eu já vou começar, novamente, os meus sete pontos altos. Se preciso for, eu coloco três correntinhas, tá? Se for preciso. Se vocês acharem que é preciso, pode usar três correntinhas. Então, aqui, eu vou fazendo os meus sete pontos. Seis, mais um aqui. Sete. Faço duas correntinhas, pulo um de base. E, novamente, eu começo os meus sete. Então, a partir só esse primeiro aqui, ó, eu pulei dois. Que ele tá mais aqui pra parte reta, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele tá mais próximo aqui da parte reta, então, eu pulei dois aqui no primeiro, tá? Porque nessa parte reta, eu sempre vou pular dois. E na parte oval, eu vou tá pulando apenas um de base, pra não repuxar. Olha só. Pulei um de base, já pulei, ó, um e dois de base. Eu vou fazer essa parte oval aqui, e volto e mostro pra vocês quantos que eu vou pular aqui de um de base, tá? Esse primeiro eu pulei dois, e nesses dois aqui, eu já pulei um de base só. Eu vou fazer essa parte oval, desse jeito. De sete pontos altos, faço duas correntinhas, pulo um de base. Sete pontos altos, faço duas correntinhas, pulo um de base. Até, mais ou menos, chegando aqui nessa folhinha aqui do meio, ó. Tá? Que a gente tá em três folhas, ó. Quando eu tiver nessa folha aqui, eu volto e mostro pra vocês quantos bloquinhos que deu aqui, tá bom? Então, eu vou fazer aqui rapidinho e já volto. Voltei aqui, pessoal. Na minha parte oval, a gente começou aqui. Então, aqui eu pulei dois, e a partir daqui eu pulei um, um ponto de base. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Eu fiz onze lugarzinhos aqui, pulando apenas um ponto de base. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Fiz sete pontos altos, fiz duas correntinhas, pulei um de base e comecei os sete novamente. Então, eu fiz onze lugarzinhos assim na parte oval. Agora, eu vou começar a pular dois de base. Então, faço duas correntinhas, pulo um, dois de base. E vou fazer os meus sete pontos altos aqui. Vou fazer aqui os meus sete. Fiz os sete pontos, eu faço duas correntinhas. Pulo um e dois de base, dois pontos. E começo os sete novamente. Então, nessa parte aqui, agora eu vou tá pulando dois de base. Eu vou fazer isso até chegar aqui, ó. Nessa primeira folha. Aqui em cima dessa primeira folha, eu paro de pular dois. E volto a pular um de base, porque na parte oval, se eu pular dois, o meu vai encolher. Tá? Se o seu não encolher, tudo bem. O meu vai encolher. Então, eu tenho que vir até aqui pulando dois. Daqui pra frente, eu pulo um de novo. Então, aqui, meus amores, ó. Na parte reta aqui, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco. Fiz cinco lugares pulando dois de base. Tá? Um, dois, três, quatro e cinco. Esses cinco lugares aqui, eu fiz pulando dois de base. A partir aqui da segunda folhinha, ó. Até na primeira, pulei dois. Aqui na segunda, eu já comecei a pular um de base. Vou pular um de base por toda a parte oval. Até chegar aproximadamente aqui nessa folhinha. Tá? Aí, a partir daqui, eu vou contar os pontos certinho. Pra ver se a gente precisa de alguma adaptação. Então, quando eu chegar aqui, eu volto. Pra ver se a gente vai precisar fazer... Pular mais ou menos ponto nessa parte. Tá bom? Vou até aqui, eu venho pulando um de base. Certo? Até chegar nessa folhinha aqui. Voltando aqui, meus amores. Olha, aqui na parte oval do lado de cá. Eu comecei a pular um daqui, né? Da segunda folha, ó. Comecei a pular um ponto. Então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze também. Igual lá do outro lado. Fiz onze na parte oval de cá. E onze na parte oval de cá. Tá? A partir aqui desse onze, eu comecei a pular dois de novo. Pulo dois de base e vou fazendo os meus sete pontos. Pulo dois e vou fazendo. Vamos chegar até aqui, é onde a gente começou a nossa carreira. Pulando dois de base. Tá? Eu vou fazer aqui o meu e já volto. Voltei aqui, meus amores. E deu certo em certinho os nossos pontos. Não precisou desmanchar pra poder fazer a adaptação. Então, venho aqui onde a gente começou. E fecho com um ponto baixíssimo. Ó, sobrou dois pontos aqui certinho, ó. Tá? Então, ficou um, dois, três, quatro e cinco desse lado pulando dois. E do lado de cá também ficou cinco pulando dois. Na parte oval ficou onze. E na outra parte oval também ficou onze. Caso você tenha a quantidade de ponto diferente do meu, vai dar diferença. Então, vocês podem tá desmanchando um pedacinho e pular aqui onde vocês... Ah, começou aqui pular dois. Pular um. Vocês pula dois se for preciso, tá? Volta uns dois aqui e pula dois se for preciso. Se aqui em algum lugarzinho desses daqui ficar só um ponto também não tem importância. Tá? O interessante é que fique certinho. A nossa adaptação aí dê certinho. Tá, ó. O meu não ficou repuxando. Não ficou faltando ponto. Ó, tá certinho, tá retinho. Tá vendo? Então, agora vamos continuar pra nossa segunda carreira. Essa já deu certinho. A mais difícil é a parte da adaptação, né? Do bico. Vamos pra próxima carreira. Eu vou andar aqui pro próximo ponto com ponto baixo. Um ponto baixo e uma correntinha pra ser meu ponto alto. Venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto alto. E no próximo ponto alto. Assim eu vou ficar com cinco pontos altos, tá? Deixo o primeiro aqui sem trabalhar e o último também fica sem trabalhar. Então, fico cinco pontos aqui em cima. Faço duas correntinhas. Faço aqui um ponto alto. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto e vou trabalhar aqui cinco pontos altos em cima desses sete que a gente tinha. Dois, três, quatro e cinco. Faço duas correntinhas. Um ponto alto aqui no meio. Faço duas correntinhas. Pulo um de base. No outro, sete pontos... Cinco pontos altos, gente. Desculpa aí. Em cima dos sete que a gente tem. Vai ficar cinco, porque o primeiro a gente não trabalha. E o último a gente deixa também, ó. Deixa o último. Deixa o primeiro, tá? E vai ficar assim, ó. Por toda a nossa volta, vamos trabalhar isso. Aqui na parte reta também. Toda a nossa volta, vamos trabalhar assim. Duas correntinhas, um ponto alto e duas correntinhas. Cinco pontos altos aqui em cima. Vou fazer mais um pouquinho. Ó, duas correntinhas. Um ponto alto aqui no meio. Duas correntinhas. Pulo o primeiro, venho no segundo. E aqui eu vou seguindo até ficar com cinco pontos. Dois, três, quatro e cinco. Vai ficar o último sem trabalhar. Faço duas correntinhas. Um ponto alto aqui no meio. Duas correntinhas. Pulo um de base e começo cinco de novo. Então, isso é o que eu vou fazer por toda a minha volta, tá? Por toda a volta do tapete. E quando eu estiver chegando aqui, eu volto com vocês pra gente dar sequência à nossa peça. Tá? A parte reta vai fazer a mesma coisa. Voltei aqui, pessoal, com a nossa carreira terminada. Tá? Ficando assim, ó. A nossa carreirinha. Agora, vamos pra nossa próxima carreira. Eu vou caminhar aqui pro próximo ponto com um ponto baixo. Um ponto baixo, mais uma correntinha pra ser meu ponto alto. Venho pro próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com três pontos altos. Deixei o primeiro sem trabalhar e o último também. Vou fazer duas correntinhas. Vou vir nesse ponto alto aqui que eu tenho. E aqui eu vou trabalhar três pontos altos. Dois. Tudo nesse ponto de base, tá? Três pontos. Faço duas correntinhas. Pulo esse primeiro ponto aqui. E no próximo, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Agora, a gente vai ficar com três pontos em cima desses cinco que eu tinha aqui, ó. Faço duas correntinhas. Venho pro próximo ponto. E vou fazer três pontos altos. Isso a gente vai fazer durante toda a volta, tá? Três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro. Aqui eu faço mais três pontos altos. Deixando o último ponto sem trabalhar. Faço duas correntinhas. Venho pro ponto alto e vou repetir três pontos altos. Então, é isso. A nossa carreira de agora. Vamos ficar com três pontos altos em cima desse ponto de base. E três pontos altos em cima dos cinco pontos que a gente tinha. Vai ficando assim. Eu vou fazer toda a minha carreirinha. E volto aqui pra gente fechar a nossa carreira e começar a próxima carreira. Voltei, pessoal. A carreira ficando assim, ó. Tá? Os três pontinhos altos. Foi ficando assim, então. Vamos fazer aqui mais uma carreirinha. Eu vou caminhar aqui pro próximo ponto com um ponto baixo. A partir daqui, ó. Se for preciso, pessoal, vocês usam uma correntinha. Se for preciso, tá? Aí, faz uma correntinha e vem aqui no ponto baixo. No ponto alto. Faz um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Volta aqui na cabecinha do ponto e faz um ponto baixo. Vem aqui de novo no ponto alto. E faço novamente a mesma coisa. Um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Volta aqui. Faz um ponto baixo. Venho pro próximo ponto. A mesma coisa. Um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Volta aqui nas argolinhas do ponto alto e faz um ponto baixo. Volta no mesmo ponto. Um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Volta aqui na cabecinha aqui do ponto e faz um ponto baixo. Em cada um, eu vou colocar dois pontos. Eu já coloquei dois no primeiro e dois no segundo. Agora, dois no último aqui. Então, eu faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Volta aqui. Faz um ponto baixo na cabecinha do ponto. Venho novamente no mesmo ponto. Um ponto alto. Faço uma correntinha. Se for preciso, venho aqui, ó, no ponto alto do meio. E faço um ponto baixo. E vai ficar assim agora o nosso desenho aqui. Tem um baguinho aqui. Ó, vai ficar assim, ó. Tá? Se vocês achar que não é preciso, direto do ponto baixo, vocês vão direto, ó, no ponto alto aqui. E faz um ponto alto. Tá? Se vocês quiser, pode fazer assim, ó. Um ponto alto direto. Se for preciso, o meu aqui, eu vou, pelo menos na parte oval, eu vou fazer uma correntinha, ó. Faço uma correntinha. Venho aqui no ponto. Faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui. Faço um ponto baixo. No mesmo ponto. Coloco mais um ponto alto. Um ponto alto. Faço três correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixo pra formar o picô. Ponto baixo. Vou pro outro ponto, que aqui eu já coloquei dois. Agora, eu vou pro outro. Um ponto alto. Três correntinhas. Venho aqui, faz o ponto baixo. Volto novamente no ponto, faz mais um ponto alto. Novamente, faz o picô. Escapulino aqui, ó. Faz um ponto baixo. Agora, eu já tenho dois nesse e dois nesse. Então, eu venho pro último. Faço um ponto alto aqui. E... Faço três correntinhas. E um picô. Venho aqui no ponto e faço mais um ponto alto. É que finaliza. Ficando assim. Faço uma correntinha. Ou não, né? Se vocês achar que não deve fazer, ó. Já vem direto aqui, ó. Sem correntinha. Já vem aqui e prende com um ponto baixo. Vai ficar assim, ó. Tá? Mas, sendo necessário, pode colocar uma correntinha. Se embabadar, tira a correntinha. Se for preciso e estiver repuxando, coloca a correntinha. Ó, o meu vai ficando assim, ó. Vai ficando assim, tá? Então, é isso que a gente vai fazer durante toda a nossa carreirinha. Durante toda a volta. Vamos trabalhar isso, pessoal. Eu vou fazer toda a volta do meu. Se for preciso, eu coloco a correntinha. Se não for, eu tiro a correntinha e deixo sem correntinha. E vou trabalhar o meu. Tá? Eu vou fazer o meu aqui. E depois eu volto pra mostrar pra vocês. Se foi preciso, colocar a correntinha. Se não foi, eu tô continuando aqui com correntinha. Se eu ver se vai embabadar, eu desmancho aqui e tiro a correntinha. Tá bom? Do jeito que eu mostrei pra vocês. Então, eu vou fazer o meu e já volto aqui e mostro pra vocês o resultado final aqui da nossa peça. Terminamos a nossa peça. Eu já até coloquei a minha etiquetinha aqui. Mari Souza Crochê, né? Do canal Mari Souza Crochê. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês um pouco mais de perto. Essa é a minha etiquetinha, pessoal. Caso vocês tenham interesse em fazer a de vocês, eu vou deixar o site da moça que fez a minha, tá? Eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo pra vocês. E também vou colocar lá o meu cupomzinho de desconto, que é Mari10. É só vocês pedirem, fazer o pedido de vocês e adicionar o meu cupom de desconto, tá? E assim vocês vão ter 10% de desconto aí em qualquer produto do site. Vou tá deixando na descrição do vídeo. Então, a nossa peça finalizada ficou assim, ó. Eu gostei bastante do resultado, né? Quando eu cheguei no finalzinho, onde a gente começou, eu fechei com um ponto baixíssimo, coloquei o fio lá pro lado de trás. E assim eu fiz os arremates, tá? Vai escondendo os fios debaixo dos pontos. E assim vai ficar tudo certinho o arremate. E ficou assim a nossa peça finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo aqui do canal. Se vocês gostou, deixe o joinha aí pra mim, se inscreva no canal. E até o nosso próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.